Eu penso até arrumar motivo pra qualquer coisa, é aquelas pessoas que querem arrumar um motivo e que eles se posicionam pra votar, isso aí é de... Então, mas eu observo as coisas, eu quero dividir com ele e tudo que eu falo é não, não, imagina, não é isso Eu não posso falar, ele não deixou falar, então é o jogo dele Tadinho Ai, nossa, fiquei triste agora, cansei Fica não Diz que eu lavo roupa que eu vim pro casa Não, conversa com a gente Não dá, amigo, não dá, ele não me ouve Fica triste